Como é de praxe, anualmente, é realizada uma capacitação e formação com todos os servidores, principalmente os servidores do CRAS. Dessa vez foi realizada com os servidores técnicos do CRAS, técnicos do Cadastro Único, secretária, enfim, todos os servidores, os que puderam e participaram. Porque era um assunto muito importante, que é de suma importância que todos saibam, saibam falar a mesma língua. Então, assim, dessa vez foi aberta a todos os servidores da assistência social. E quais temas foram abordados? Isso, esse foi o principal deles, foi o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é aquele benefício onde todo mundo que tem ele não recebe o décimo terceiro, a maioria deles é por doença, enfim, e tem o BPC idoso também. E ele, hoje em dia, está sendo realizada a prova de vida lá no CRAS, que antigamente realizava no banco, hoje é a prova de vida realizada no CRAS. Então, por isso a importância dos servidores do CRAS estar dentro, estar a par de tudo que se passa dentro do Benefício de Prestação Continuada, que é o BPC, que a gente fala, que é bem mais fácil falar BPC. E melhora também o atendimento ali da população. Isso, com certeza. A maioria das pessoas, inclusive a gente está com a lista de, eu acho que umas cento e poucas pessoas que recebem o BPC, está com o cadastro desatualizado. E a maioria das pessoas ainda não sabem que precisa estar indo ao CRAS, realizar esse cadastro, realizar essa atualização de cadastro, que a gente fala prova de vida para ficar mais fácil para eles. Mas nada mais é que uma atualização do cadastro mesmo. Então, assim, é importante esse momento aqui que a TV está nos oferecendo. Por quê? Que as pessoas vão estar sabendo agora que quem recebe o Benefício de Prestação Continuada vai ter que ir no CRAS fazer essa atualização. É de suma importância isso. Por quê? Vai estar fazendo agora uma revisão até dia 31 de dezembro de vários benefícios que estão há mais de dois anos sem ser atualizados. Vai haver bloqueios e, posteriormente, cortes nos benefícios. Então, é importante esse momento aqui, que as pessoas saibam que vai existir esse momento para quem não está indo ao CRAS fazer essa atualização. E foi um curso de curta duração, né? Isso. A gente realizou, foi no período vespertino, né? É uma parceria entre CETASC e MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social. E foi uma tarde, foi uma tarde bem proveitosa, videochamada. Graças a Deus não precisamos de ir em Cuiabá, né? Que a maioria dos outros cursos precisava. E esse não para abranger mais gente, para que mais gente pudesse participar. Foi feito aqui mesmo, em Alto Garças, né? Ontem à tarde toda ali no CRAS. Por isso a gente até fechou o atendimento, para que todos pudessem participar, né? Então, foi muito proveitoso. Acredito eu que todos os servidores saíram bem conscientes do treinamento.